Infrações de trânsito gravíssimas. Conheça as pesadas consequências que elas geram. Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir tudo sobre as infrações mais temidas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As infrações de natureza gravíssima. Você irá entender por que cometê-las pode ser tão prejudicial ao condutor e, claro, ao trânsito como um todo. Curioso para conferir? Então fique de olho nesse vídeo até o final. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. Quais as penalidades previstas para as infrações gravíssimas? O Código de Trânsito Brasileiro estipula quatro naturezas de infrações de trânsito. Leves, médias, graves e gravíssimas. Como os próprios nomes sugerem, elas são classificadas conforme o seu grau de perigo ao trânsito. E a todas as pessoas que fazem parte dele. Motoristas, pedestres e ciclistas. Assim, as infrações de natureza gravíssima são as mais perigosas descritas pelo CTB. Para você ter uma ideia de diferença relacionada às consequências que cada uma dessas naturezas gera, veja a relação entre valor da multa e pontos adicionados à habilitação. Infrações leves, multa no valor de R$ 88,38 e a soma de 3 pontos na habilitação. Infrações médias, multa no valor de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na habilitação. Infrações graves, multa no valor de R$ 195,00 com R$ 0,23 e a soma de 5 pontos na habilitação. Infrações gravíssimas, multa no valor de R$ 293,00 com R$ 0,47 e a soma de 7 pontos na habilitação. Perceba que, além de ser bem mais cara que as demais multas, as infrações gravíssimas também geram mais pontos a CNH do condutor. Mas se você acha que as consequências destinadas às infrações gravíssimas param por aqui, está enganado. Siga acompanhando esse vídeo e veja que as coisas podem ficar bem piores. Mas antes, deixe o seu like se estiver gostando do nosso conteúdo. As infrações gravíssimas comprometem o limite de pontos dos motoristas. Elas não apenas são mais caras e geram mais pontos na CNH, como também impedem que o motorista desfrute do atual limite de 40 pontos na habilitação. Com a aprovação da nova lei, o limite de pontos aumentou de 20 para 40. Porém, esse dobro de pontos somente poderá ser um benefício para os condutores que não cometerem nenhuma infração de natureza gravíssima em um período de 12 meses. Veja como ficou estabelecida essa relação. Limite de 40 pontos para os motoristas que não cometerem nenhuma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 30 pontos para os motoristas que cometerem uma infração gravíssima em 12 meses. Limite de 20 pontos para os motoristas que cometerem uma ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. Ou seja, para fazer valer os 40 pontos, os motoristas precisarão seguir tendo muito cuidado no trânsito, já que, ao levar multas gravíssimas, eles perderão essa possibilidade. Algumas infrações gravíssimas suspendem a CNH. Algumas infrações gravíssimas do CTB são extremamente perigosas, colocando diretamente em risco a vida das pessoas envolvidas. A essas infrações, a penalidade de suspensão é aplicada de forma imediata, independentemente do número de pontos que o motorista tenha na carteira. Por isso, são chamadas de infrações autossuspensivas. Exemplos de gravíssimas autossuspensivas são a lei seca e o excesso de velocidade em mais de 50% acima da máxima permitida. Quando o condutor comete esse tipo de infração, que suspende o seu direito de dirigir, ele deverá permanecer um tempo sem poder pegar ao volante. Esse tempo varia de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional e, no caso de reincidência, no período de 12 meses. Ou seja, voltar a cometer a mesma infração de 8 a 18 meses. Mas não basta esperar que o período de vigência da penalidade seja concluído para que seja possível voltar a dirigir novamente. Se o motorista não optar pelo recurso, ao ter a CNH suspensa, ele deverá realizar a entrega do documento no órgão que aplicou a penalidade, pois a suspensão da CNH implica na retenção do documento de habilitação. Também será preciso que ele realize o curso de reciclagem para provar que está apto a recuperar o seu documento. Como você pode ver, algumas infrações gravíssimas podem ser ainda mais prejudiciais do que se pode imaginar, já que sofrer a suspensão é, sem dúvidas, pior do que pagar um alto valor em multa. Algumas infrações gravíssimas podem ter o seu valor multiplicado. Além de causarem a suspensão da CNH, também há infrações gravíssimas que contam com um fator multiplicador. Você sabe o que é isso? O fator multiplicador, como o próprio nome sugere, é a multiplicação do valor da multa por determinado número. Ele recai somente sobre algumas infrações de natureza gravíssima descritas no código de trânsito. Trata-se das infrações que mais riscos de acidente oferecem no trânsito. A multa de trânsito com fator multiplicador pode ser multiplicada por 2, 3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. Ou seja, o preço será bastante alto. A lei seca e o excesso de velocidade de mais de 50% acima da máxima são exemplos de multas que, além da suspensão da CNH, como eu já disse, também recebem o fator multiplicador. Para se ter uma ideia, a lei seca tem sua multa gravíssima multiplicada 10 vezes. Já no caso de excesso de velocidade, o valor é multiplicado por 3. Cometer infrações gravíssimas pode causar muita dor de cabeça ao condutor, não é mesmo? Além de ser o grupo em que estão as infrações mais perigosas do CTB, são também as que mais consequências legislativas acarretam, com altas multas e até mesmo a suspensão da CNH. Portanto, é preciso ter cuidado redobrado com elas. Espero que você tenha tirado suas dúvidas sobre infrações gravíssimas. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho